Fala Pés de Calço, mais uma pílula aqui, sabedoria da estrada Então, muita gente acaba se auto-sabotando Tem até um livro que se chama Inteligência Positiva Que fala de 10 ou 12 grandes sabotadores que a gente tem na vida Esqueci agora o número exato Mas um deles é o vitimizador, que é o pobre coitadinho Que tá sempre reclamando da vida, sempre achando que tá com problema Sempre, oh meu Deus, tal E esse sabotador é uma merda Porque você acaba entrando numa espiral negativa De tá sempre vendo as limitações do seu contexto De onde você tá, do que você tá vivendo E quando você tá no mood de sempre ficar catando o ponto negativo das coisas E se vitimizando por causa disso Você não permite viver uma vida mais abundante E todos os milagres que ela te traz aí Que às vezes você tá tão cego, dando voz pra esse sabotador Que as coisas passam e você nem percebe Então no momento que você tá na transição de carreira Onde tem muito medo, muita incerteza, muita insegurança É normal a gente dar mais voz pra esses sabotadores, pro ego Pra tudo que nos traz pra um sentimento de conforto e segurança Os medos, né, existem pra te proteger Só que às vezes eles usam caminhos que não são tão sábios E isso te impede de seguir em frente e te paralisa Então quando a gente começa a reclamar muito da vida Ou achar que a gente tem muito problema, tal Um exercício muito legal é o exercício Que é baseado na belíssima teoria de Einstein da relatividade Que é você começar a botar os seus problemas do lado De outros problemas que talvez você não esteja vivendo Mas que são muito maiores do que os seus E isso pode trazer um senso de Pô, será que eu ter feito uma live com cinco pessoas É um real problema na minha vida e eu devo sofrer tanto? Ou eu ter feito o lançamento de um curso online Que não me rendeu tantas vendas que eu tinha esperado? Ou, de repente, eu ter tido uma reunião muito ruim Onde meu chefe me deu um esporvo na frente de todo mundo E agora eu estou levando isso para o resto da minha vida Com ódio mortal de querer trucidá-lo nos sonhos Então às vezes a gente acaba dando muita voz Para acontecimentos que se você lidasse de uma maneira mais neutra De uma maneira mais equânime Você poderia relativizar e ver que comparado a Não ter comida no prato Ou não ter um lugar para morar Ou você não está com a sua saúde no topo Ou você perder entes queridos Problemas que todos nós temos Todos passam por dificuldades assim Só que às vezes a gente fica dando muito valor Para pequenos problemas Para pequenas coisas que podem doer Não estou falando para você se blindar completamente De forma estoica e não sentir nada em relação àquilo Mas let it go Deixa a parada passar Não fica preso ali Porque a dor não é uma opção Ela acontece, ponto Mas o sofrimento só depende de você Se você vai querer levar isso E por quanto tempo Tem aquela historinha do monge budista Que é muito legal também Dois monges estavam passando ali por um rio Um riacho E tinha uma mulher Uma virgem Tem que ter poucas roupas E aí o monge mais novo ficou assim Desviando olhar Não querendo parar Para ajudar a nada Porque é proibido eles tocarem em mulheres E se comunicarem E aí o outro monge Aí sábio foi lá Botou no colo Atravessou a mulher pelo rio E se despediu e foi embora O outro monge ficou revoltado Falando como assim cara E ficou na dele Depois de duas horas De chegarem lá no templo Ele mandou Lá pro outro monge sábio Porra meu irmão Tu tá maluco cara Tá louco Porra tu carregou a mulher E não pode tocar nas mulheres Você tá ligado né Ele É Eu carreguei E deixei ela lá Mas você tá carregando ela até agora Bela sabedoria budista né Zen Então é muito isso A gente tem que parar Às vezes de carregar problemas Ou valorizar tantos problemas Porque eles Levar a isso Pra sua vida Não vai mudar absolutamente nada Porque muitos desses problemas Já aconteceram no passado Então qualquer tipo de energia Que você bote Pra tentar resolvê-los Ou se arrepender De ter feito algo Que deveria ter sido feito De forma diferente E ficar no mundo Da nostalgia Ou do arrependimento É o que causa muitas vezes A depressão Que é você viver no passado Dentro de uma realidade Dentro de uma ilusão né Porque não é mais realidade Que você não tem Nenhum controle e impacto E a ansiedade Que é outra doença Da contemporânea É você viver na ilusão do futuro Do mundo do Quando eu e se E a gente antecipando Um monte de problema Também né Então eu acho que Quanto mais desapegado Você for Das dores E dos problemas Que acontecem no seu dia a dia Mais leveza você vai trazer Pra lidar Com as dificuldades Com os obstáculos Que eles vão existir Sempre E você Relativizando isso Com experiências passadas Suas ou experiências De outras pessoas Vai te trazer Um senso de perspectiva Também Que as vezes Quando você tá embedado Ali Na dor Ou na raiva Da situação Você não consegue Ter esse distanciamento Pra analisar Analisar E ver que Pô Não é tão Grávida Assim Não é É um perrengue Tão grande Como eu achava Que fosse Então isso aí Me ajuda bastante Em momentos De dor Então espero que Tenha feito sentido Pra você Se curtiu Manda aí Esse vídeo Pra uma galerinha No whatsapp Que eu acho que Se pedir mensagem Ajuda todo mundo E se precisar de ajuda Dá uma olhada aí Nos formatos De transformação Que tem Mentoria Esforço Na descrição Que sempre é algo Que pode te ajudar Nessa jornada aí Beleza? Seguimos